Olá, o destaque do Vida Mais dessa semana é a suspensão de 161 planos de saúde pelo governo. Os dados fazem parte do nono ciclo de monitoramento da garantia de atendimento. A proibição da venda de planos é resultado das reclamações de consumidores que tiveram prazos para consultas, exames e cirurgias descumpridos ou coberturas indevidamente negadas. Confira quais são os planos no Vida Mais. Para quem está em Santos, nesta quinta-feira a Secretaria Municipal de Saúde promove palestra com tema Menopausa e AIDS com ginecologista João Carlos Francês, especialista em doenças sexualmente transmissíveis. O evento faz parte da Agenda Solidária. E agora um dado preocupante que foi divulgado nesta última segunda-feira. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 3,3 milhões de pessoas morreram em 2012 em todo o mundo em consequência do consumo nocivo de álcool. E não perca, neste final de semana, a matéria de Tales Galvão sobre apneia. Leia esta e outras notícias no bocnews.com.br E se inscreva no nosso canal do YouTube. Um ótimo final de semana e até quinta-feira. E aí Legenda Adriana Zanotto